E a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Queridos, que alegria estarmos aqui reunidos para adorarmos o Senhor e ouvirmos a sua santa palavra. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de estar juntamente com a minha esposa e a minha sogrinha, né? Juntos aqui para louvarmos o nome do Senhor. Como o pastor reverendo José de Camargo comentou, para quem não me conhece, meu nome é Jefferson, o pessoal me chama de Jeff, fica à vontade. Estivemos aqui durante sete anos, chegamos aqui como evangelista, seminarista, calvinista, dizimista, tudo que é isto, você pode pensar, eu fui nessa igreja. E nós saímos daqui para iniciarmos uma preparação, porque nós temos um desejo de trabalharmos com tradução de Bíblias a povos não alcançados. Esse é o nosso desejo, o desejo do nosso coração. Mas os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. E às vezes, não às vezes, a Bíblia diz que o homem faz o seu planejamento e traça o seu caminho. Mas o Senhor é quem lhe dirige os passos. E quando saímos daqui, estava planejado de ficarmos três meses nos Estados Unidos e voltarmos e darmos continuidade aos estudos em outro país. E através dos atos providenciais do Senhor, permanecemos ali por mais de um ano. E tivemos a oportunidade de realizarmos um trabalho missionário na Europa, no continente europeu. em alguns países, trabalhando diretamente com refugiados, nos da Síria e do Afeganistão. Foi algo fantástico e extraordinário. E, de fato, o texto, quando fala em João 13, que o vento sopra onde quer, falando da soberania de Deus na salvação, o nosso Deus reina em todas as camadas da face da Terra, em todos os metros quadrados, toda parte o Senhor reina. E Ele nos levou, nos conduziu a essa realidade, que foi algo fantástico, impactante. De fato, a vida da minha família nunca mais foi ou será a mesma depois desse episódio que vivenciamos no continente europeu, vendo a dor e o sofrimento daqueles que fogem das guerras e, acima de tudo, carecem de ouvir falar do santo nome de Jesus. Esteja em oração pelas nossas vidas. Estamos aqui dois meses de descanso. Era necessário recarregar as baterias. Estava com saudade de comer arroz com feijão, que só tem aqui mesmo esse tempero abençoado. Incrível que pareça, irmãos. Eu não sei o que tem na cabeça dos outros. Mas você sabia que, em outros países, o povo coloca açúcar dentro do arroz para deixar o arroz diferente. Você acredita nisso? Já pensou você comer um arroz com açúcar, um feijão com açúcar? Um arroz, um feijão doce? Eu até brinquei com a minha sogra de três, três meses, porque você faz exame de diabetes, para ver se não está com a glicose alta. Então, em setembro, nós daremos continuidade, iremos para o Canadá, se Deus quiser, novamente para uma base missionária. Darmos continuidade, tanto aprendendo, como vivenciando esse aspecto missionário, esse aspecto de servir aos queridos irmãos que sofrem, crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Eu quero aqui estender meu agradecimento ao reverendo Roste Guimarães Lopes, ao amado Conselho da Igreja do Guaradois, aos pastores, por essa oportunidade de pregar o Santo Evangelho de Cristo. Compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito e realizado através da história, nas nossas vidas e na humanidade. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao versículo de número 37. Eu convido que você faça comigo a leitura desse texto, onde lerei os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Veremos até o versículo de número 37. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25, que passo a ler. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A isto ele respondeu, Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Então, Jesus disse, respondeste corretamente, a palavra de Deus e a liberdade. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é? Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo, Certo homem, descia de Deus da lei, para a liberdade, e veio a cair em mãos de só teadoras, e faz depois de tudo, e morra-os, e causar em muitos trementos, e tirá-os, e tirá-os, e tirá-os, e temem-os. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. No dia seguinte, tirou dois denários, e os entregou ao hospedeiro, dizendo, Cuida deste homem, e se alguma coisa, gastares a mais, eu te indenizarei, quando voltar. Qual destes três, parece-lhe o próximo homem, para ganhar o meu irmão, e o salveador? Todos. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia, para com ele. Então lhe disse, vai, e procede, tu de igual. Oremos mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como o teu servo orou, também ora ao Senhor, através do santo nome de Jesus, nosso Senhor, que o Senhor se compadeça de nós, nesta manhã, meu Senhor. Tenha piedade de nós, meu Senhor. Tenha piedade da nossa pobre vida, carecemos muito da tua graça, e da tua misericórdia, da tua intervenção divina, salvando-nos dos nossos próprios pecados, e do nosso orgulho, da nossa soberba. Deus, eu peço ao Senhor, que o Senhor, destrua, todo eu, todo orgulho, essa manhã, e que a glória de Cristo, reine em nossos corações. nos colocamos diante do tribunal das escrituras, nesta manhã, meu Senhor, e rogamos a ti, concede-nos a tua palavra, e me concede a graça, de falar de forma inteligível ao teu povo, para que eles entendam a tua voz, e recebam a palavra do Senhor, com amor, alegria e paz. a minha oração é que o teu nome seja conhecido, temido e respeitado, nesta manhã, no meio do teu povo. É a oração que faço a ti, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, tendo a oportunidade de pregarmos, pela manhã, no culto de cinco e meia, de sete e meia, nós estaremos aqui desenvolvendo esta perícope, esse texto, e dividindo em três partes. Pela manhã, nós trabalharemos a perspectiva do amor. O tema desta manhã será Chamados para Amar. E o culto de cinco e meia, quem tiver vai saber também. Então, esteja aqui presente, porque será um aspecto sequencial. E pela manhã, nós vamos trabalhar um pouco da realidade do amor divino, a compreensão, a responsabilidade que temos, porque somos chamados pelo Senhor para Amar. Fomos comissionados e chamados pelo amor de Deus. E é por este amor que somos movidos a viver, a dedicar as nossas vidas ao Senhor e ao próximo. Um livro do doutor Carson que tem por título A Doutrina, A Difícil Doutrina do Amor de Deus. Nesse livro, ele desenvolve a realidade da dificuldade que nós temos, pessoas do século XXI, de entendermos corretamente o amor de Deus. vivemos em tempos difíceis, onde as pessoas não têm a noção do que significa o amor de Deus, mas tratamos este amor de forma banalizada. E perdemos muito quando tratamos o amor de Deus, simplesmente, ou rebaixamos o amor de Deus algum aspecto sentimental, existencial. Hoje, quando nós falamos do amor, nós desatrelamos, divorciamos a verdade. Ser verdadeiro hoje é não ter amor. E ser amoroso é aceitar tudo. e nós perdemos muito diante disso, diante dessas filosofias, dessas falácias que são apresentadas nos nossos tempos, o que, de fato, é o verdadeiro amor. Essa história, ou esse ponto do amor, não é novidade. Na antiguidade clássica, os filósofos que escreviam sobre diversos assuntos, eles tratavam o amor divino, o amor de Deus, ou a pessoa de Deus, como aquele que era o indiferente. Ele está acima de todas as coisas, não necessitando de nada e nem de ninguém. Então, aqueles que buscavam o amor eram pessoas imperfeitas, porque, dentro de si, tais pessoas anelavam por algo superior. Para alguns filósofos, na antiguidade clássica, amor era sinônimo de fraqueza. Era a realidade que dizia que aquele que buscava o amor era aquele que sentia ausência, existia carência, por isso que ele procurava o amor. Existia em seus corações a fraqueza, por isso que ele buscava força. existia a solidão, por isso buscavam a presença. Para alguns, na filosofia, era como se estivéssemos no degrau abaixo da divindade e anelávamos por algo superior. Por isso, era necessário caminharmos nesses degraus para alcançarmos essa excelência. Para muitos, esse amor era inalcançável, era uma realidade que estava no campo abstrato, mas, todavia, Deus poderia compartilhar. Mas, até que Deus compartilhasse esse amor, ficava essa pergunta na mente de alguns filósofos. Dentre eles, Aristóteles dizia que Deus é a causa, é a força que causou todas as coisas. Ele dizia que tudo convergia para Deus, mas, infelizmente, ele próprio não convergiu para lugar nenhum. e muitas vezes perdemos essa realidade do amor de Deus quando começamos a conjecturar partindo de nós, nosso próprio coração e não olhando para aquele que é a representação exata do amor de Deus. No período das trevas, o período medieval que antecedeu, durante alguns anos, que antecederam a reforma protestante, muitos teólogos influenciados pelo pensamento grego, tais como um grande expoente desse período, Tomás de Aquino, dizia que o amor de Deus é razão, perdão, que Deus era razão pura, que, de certa forma, Deus era, de fato, a pessoa, uma pessoa fria, analítica, que não apresentava Deus, Tomás de Aquino, não apresentava Deus, o Senhor, como aquele que é o amor, que Deus era imbuído dessa realidade, porque a Bíblia diz que Deus é amor, mas ele acreditava que Deus era um aspecto frio, analítico, era necessário racionalizar para que você entendesse a realidade da divindade, e nisso ele errou muito, porque nós precisamos entender que não é de fato o amor que estabelece a razão, não é a razão que estabelece o amor, mas o amor que estabelece a razão, o amor de Deus, como disse o apóstolo Paulo, excede todo o entendimento, está além da capacidade humana de pensar ou de racionalizar, se fosse possível explicar o amor, já não seria amor, por isso é que João não conseguiu expressar no capítulo 3, versículo 16, o amor de Deus, o apóstolo João ele disse, por Deus ter amado ao mundo de tal maneira, não há expressão gramatical correspondente para o nosso português, da tonalidade, da profundidade, da grandeza desse amor, é por isso que nós não podemos cair no erro humanista de queremos racionalizar o amor de Deus, porque o amor de Deus na perspectiva humana não se encontra uma elaboração para fatorar, apresentar a realidade final, não existe um plano cartesiano que você possa calcular o amor de Deus, porque se assim o fora, não seria por amor, nós alegaríamos uma base meritória, porque Deus te amou, me responda porque Deus te amou, me responda porque Deus deu Cristo na cruz, me responda porque Deus fez o mundo, talvez se você for um teólogo fominha, você vai dizer, peraí, me dá um tempo que eu vou pensar, não tem tempo para pensar, irmãos, porque amor e principalmente o amor de Deus, não tem como entendermos essa grandiosidade em sua totalidade, tudo que temos, tudo que temos da parte de Deus em relação ao seu amor foi revelado através de Cristo, por isso é que nós somos chamados a amar, e muitas vezes esse amor ultrapassa a capacidade humana de pensar, o amor de Deus é algo que ele deu gratuitamente, por isso que o apóstolo Paulo falando aos Efésios que aprove a Deus criar todas as coisas, e quando ele usa o termo que ele predestinou os seus filhos, a Bíblia fala que em amor o critério basilar dessa predestinação teve por base o amor de Deus, e não tem como estabelecermos uma linha racional, o que levou Deus a fazer tal coisa, o que impulsionou o coração de Deus, porque Deus de fato é um ser trinitariano, nele não há necessidade nenhuma, antes de ser criado céus, terra, anjos, tudo que fora criado, Deus coexistia em uma trindade perfeita, Pai, Filho, Espírito Santo, não tendo necessidade de ninguém, de nada, ele subsistia eternamente, mas aprove a Deus criar, aprove a Deus construir, aprove a Deus elaborar esse plano da criação e o plano da redenção, lembram-se da oração sacerdotal em João 17 quando o Senhor Jesus disse que eu peço ao Senhor meu Pai nesse momento que o amor com que tu tens me amado antes da fundação do mundo eles também sintam esse amor, é como se Jesus pedisse ao Pai assim, eu quero Pai que fique eu, o Senhor e o Santo Espírito e a igreja fique no meio para que fique nesse fogo santo, nesse fogo santo que ultrapassa e que passa Pai, Filho, Filho, Espírito Santo e eles estejam nesse meio recebendo o amor que vem do Pai que passa pelo Filho que vem do Espírito esse amor eterno eu peço que eles também sintam o mesmo ou tenham esse mesmo amor outra concepção errada é que nós temos de amor irmãos que amor muitas vezes e nós perdemos porque não entendemos e não lemos a Bíblia com cuidado você se lembra que na criação e é muito interessante ontem nós tivemos um casamento e toda vez que eu participe de um casamento eu me lembro desse momento tão glorioso que Deus em Cristo nos concedeu exemplificando o seu amor nós sempre temos a necessidade de dizer poxa vida Adão tinha um vazio dentro dele não é verdade então Deus viu que ele tinha um vazio vou dizer vou fazer um vou construir alguma coisa aqui vou criar para preencher esse vazio essa lacuna que existe dentro de Adão irmãos Adão não nasceu com uma costela a menos não tinha uma costela faltava uma costela em Adão não Adão foi feito perfeito a Bíblia diz que tudo que o senhor fez e fez perfeito e tudo que ele fez viu que era bom Deus tira de Adão uma parte e dessa parte cria-se criou Eva sua companheira algo que estava em Adão foi retirado para que fizesse então a sua companheira não existia vazio em Adão não existia essa lacuna esse vazio que os 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 românticos do século 21 inventam para usarem as esposas como um tampão ali para tampar um buraco vazio numa perspectiva mais utilitária existe um vazio eu preciso que seja preenchido então vou procurar uma esposa não ao contrário algo saiu dele vocês se lembram que quando Deus criou o homem do pó da terra o que Deus fez Deus criou o homem e fez o que? soprou saiu algo da parte de Deus para gerar vida amor como disse o apóstolo Paulo através do evangelista Lucas em Atos é dar verdadeiro amor é isso é dar no lugar de receber verdadeiro amor é compartilhar verdadeiro amor é você dar sem nada esperar em troca e quando nós olhamos para o Senhor foi esse o fator preponderante no plano do Senhor ele criou não tinha nada com o que ele necessitasse mas ele criou ele compartilhou a sua natureza a sua graça e nós precisamos aprender com aquele que é de fato a personificação do amor Jesus Cristo nós somos chamados irmãos a viver esse amor na prática e o contexto oralido da parábola do bom samaritano apresenta-nos esse momento perigoso mas extremamente necessário para o nosso desenvolvimento espiritual um homem um intérprete da lei conhecedor estudioso um homem que se devotava a sua vida diante do pentateuco dos profetas dos primeiros cinco livros do antigo testamento todavia esse homem tinha o conhecimento da letra mas de uma forma inexplicável não colocava em prática e é tão certo que ele é confrontado pelo senhor logo em seguida através da parábola do bom samaritano mas nessa manhã ficaremos apenas nos primeiros versos que compreende do verso vinte e cinco até ao verso de número vinte e oito quando Jesus se apresenta a este ele questiona ele faz uma pergunta bom mestre que farei para herdar a vida eterna e aqui nós iniciamos aquilo que pretendo aqui desenvolver com os irmãos sobre o tema que foi falado chamados para amar tendo ele por base na nossa vida nós precisamos seguir o seu exemplo irmãos e amar como ele amou todavia esse rapaz o intuito dele não era aprender o intuito real daquele homem era colocar Jesus à prova procurar um erro para que pudesse assim acusá-lo como impostor usasse qualquer argumento para colocá-lo em situação vexatória o intuito daquele jovem em diversos momentos na bíblia como um todo nós conseguimos ver pessoas que se aproximavam do senhor mais para testar do que aprender com ele ser orientado por ele e esse se coloca e esse se coloca diante do senhor para prová-lo para testá-lo e ele já pergunta de uma a sua pergunta tem uma base extremamente meritória porque ele usa o termo que farei para herdar a vida eterna e é interessante que o senhor Jesus não lhe dá a resposta ao contrário ele pergunta tu conheces a lei como interpretas e é tão profundo que ele fala porque ele não dá um escopo um cronograma religioso ele dá a a condensação da lei que fora utilizada pelo senhor mais à frente que está escrito no livro do Deuteronômio capítulo 6 versos 4 e 5 e Levítico 19 amarás o senhor ao teu Deus de todo teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo a totalidade do ser totalmente entregue nas mãos de Deus em devoção amor e paixão esse homem tendo conhecimento dessas realidades logo em seguida Jesus fala essa realidade para ele bom muito bem conheces a lei faz isto e viverás e ele querendo interpelar o senhor ele pergunta quem é o meu próximo então meus irmãos nessa manhã primeiro ponto daquilo que eu quero enfatizar diante do texto que fora lido sobre esse homem que questionou a Jesus Cristo e lhe fez essa pergunta sobre o amor mas infelizmente não amava é que para termos o conhecimento correto do amor de Deus porque fomos chamados a amar nós precisamos entender primeiramente de tudo que só podemos amar porque ele nos amou primeiro não é simplesmente o fato de aderirmos a um conjunto doutrinário de fatos ou de perspectivas religiosas estará em nós o amor de Deus nós precisamos entender primeiramente de tudo a pessoa de Jesus Cristo porque como eu falei para vocês e para mim é chocante como esse homem que tem conhecimento da lei não tinha capacidade de amar a Deus e no livro do profeta Isaías Deus já repreendia isso há muito tempo quando ele disse esse povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim é possível sim você ter um conhecimento superficial de Deus mas verdadeiramente não amá-lo é possível você apresentar para mim todo o arcabouço de uma confissão de um aspecto teológico e de forma horrível você não amar não anelar não buscar não desejar a presença de Jesus na sua vida é possível você vir ao culto estar pontualmente prestar atenção na mensagem pontuar erros pontuar tudo que for necessário para compensar a sua alma soberba mas lá no fundo você ainda não tem amor pelo eterno é possível eis o perigo irmãos o nosso Deus é Deus amoroso é Deus gracioso e eu de maneira nenhum estou querendo aqui fazer apologia à ignorância porque tem uns caras loucos da vida que quando a gente trata desse assunto já chega logo um radical quer dizer que não é para ler bíblia não quer dizer que não é para ler livro não é igual quando fala irmã ande com condescência naquela coisa toda quer dizer que não vou nem cortar o cabelo vou dar uma favelada na rua sempre levamos para o lado extremo e não temos a capacidade de reconhecermos que precisamos melhorar que precisamos buscar verdadeiramente Deus para que vivamos segundo a palavra de Deus nós precisamos entender que de uma forma extraordinária ele nos amou o apóstolo João dizendo que não foi nós que escolhemos o Senhor mas ele que nos escolheu e nos nomeou para que fôssemos e dessemos muitos frutos para que o seu nome fosse glorificado aí eu te pergunto essa manhã você ama Deus você o ama porque ele de fato te amou lembram-se da mulher da pecadora da prostituta da imunda da suja que quando o Senhor foi convidado por Simão o fariseu a época ela se apresenta do Senhor todos estavam à mesa e o costume na época não tinha uma mesa como nós compreendemos nos dias de hoje mas eram homens praticamente deitados com o meio corpo olhando um para a face do outro ao redor comendo e conversando e os pés ficavam para fora e aquela mulher cabisbaixa com vaso de alabastro se prosta diante do Senhor beija os seus pés unge os seus pés com óleo e derrama a sua alma diante do Senhor o homem religioso o fariseu conhecedor da lei começou a julgá-la dizendo e a ele também ao Senhor dizendo se este for a profeta saberia que essa mulher é impura que essa mulher é suja que essa mulher é pecadora é uma mulher da noite ele não é profeta ele não é mestre porque ele não tem essa realidade tal fato eles não entendiam eles tinham conhecimento técnico mas faltava o fervor o amor a devoção por isso que nós estamos aqui comemorando mais um ano de vida dessa igreja por título reforma e missões no período pois era das trevas Deus levanta um homem chamado Lutero Calvino e entre outros e para contrariar o pensamento medieval Lutero dizia contrastando o pensamento racional frio gélido da pessoa do Senhor Lutero dizia que Deus é um forno em amor e brasas é algo que traz um calor o fervor a paixão a devoção aquela busca intensa aquele anelo aquele suspiro é verdade nós suspiramos pelas coisas do céu disse o apóstolo Paulo se já ressuscitaste com Cristo buscai e o verbo buscar significa intensamente clamando se esforçando buscando chorando gemendo e anelando por isso porque se não como disse o apóstolo Paulo em primeira coríntios o conhecimento ensorberbece mas o amor edifica meus irmãos nós precisamos entender que não podemos trabalhar com extremos porque cairemos no erro dos fariseus e esse erro traz morte e morte espiritual para nossa alma já viu aquelas realidades muito extremadas hoje eu estou com sede viu muito salvo já viu aqueles extremos tudo é a questão do equilíbrio única realidade ou extremista podendo assim dizer em relação ao pecado mas já viu aquelas realidades bem bem interessantes tem pessoas que são extremamente assim né fria gélidas de um lado fala hum eu gostei dessa mensagem citou Lutero tá bom mas faltou cantar o tríplice amém no final então a gente é bem assim é uma coisa bem bem metódica bem gessada se não tiver um algo historicamente falando não tem valor se não tiver uma frase de Calvino parece que não valeu a mensagem nós criamos um estereotipo porque tem que ser assim entendeu a gente tem que ser aquela coisa gélida não podemos chorar é emoção emoção não tem nada a ver com a Bíblia por outro lado tem aqueles que né aleluia Deus eu sinto o Senhor aqui eu não sei pastor mas Deus está mandando eu fazer algo não é verdade então a gente fica nesses dois mundos nessas batalhas aí fica um grupinho batalhando aqui fica um grupinho batalhando aqui e outro grupo batalhando aqui brigando e nós precisamos entender que a Bíblia nos chama a não vivermos desequilibrados ou um crente capenga nós fomos chamados a crescer na graça e no conhecimento nós somos chamados a crescermos no conhecimento da escritura sagrada sim mas na devoção no ardor e na paixão pela pessoa do Senhor Charles Hurd Spurgeon dizia se você não ama as almas não pregue o Evangelho porque você vai falar de um amor pelo qual você não foi conquistado você falará de uma salvação pela qual você não foi conquistado e por isso que nós não temos um impacto lembram-se quando as pessoas analisavam Cristo diziam oh ele é diferente dos fariseus porque parece que ele tem autoridade quando ele fala parece que ele tem existe algo não dá pra explicar não mas tem algo dentro dele tem algo que é diferente daqueles dos outros meus amados irmãos nós precisamos amar porque ele nos amou somos chamados a amar 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 na prática amar verdadeiramente me causa tristeza temor e tremor em saber que muitos possivelmente dos que aqui estão pela manhã não entrarão no reino de Deus porque não amam porque não amam como Jesus amou e você não percebe que esse mundo está te catequizando para que você se afaste diariamente desse amor bendito eterno nós tivemos a oportunidade de viajar para Atenas trabalharmos com refugiados no Afeganistão as famílias chegavam cansadas tristes entre outras coisas e pela manhã frio 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 depois de 50 anos nevou em Atenas algumas pessoas diziam e logo no ano que eu vou para lá frio irmãos passamos algumas semanas em Atenas e conhecemos um pastor por nome Estravos que nasceu em Tessalônica e até eu brinquei com ele se tinha recebido a carta e ele só ria brasileiro e ele tem um trabalho com os refugiados que vem do Afeganistão muito lindo enquanto os pais pedem um asilo político ele cuida das crianças e aí mantém um contato depois procuram entram em contato com os pais e muitas pessoas muitas famílias se convertem a Cristo através desse acompanhamento esse cuidado que ele primeiro demonstra com os filhos para depois ter a confiança de fazer um aponte um contato que a gente acha logo que é logo pregando peraí eu vou introduzir aqui o primeiro ponto o segundo ponto a conclusão é essa e pronto fui fiel irmãos e ficamos em uma casa minha esposa estava lá também quer dizer eu a acompanhei porque era o treinamento dela e eu nem ia deixar minha mulher sozinha na Europa tem que acompanhá-la e a casa irmãos era uma casa simples fria onde você tocava estava gelado tudo era gelado nessa casa até um casal de canadenses imagina um casal de canadenses colocava bolsa quente ao redor da cama porque estavam com frio imagina um povo canadão com frio a casa gelada uma noite praticamente todas as noites mal dormindo nós estávamos com um grupo de americanos e o tempero americano não tem nada a ver com o nosso na verdade de manhã uma lapa de um bacon desse tamanho eu sou acostumado com café com pão não tinha na hora do almoço não tinha um feijão não tinha um arroz não tinha nada era um pãozinho um pão com queijo e presunto e acordávamos quatro da manhã para irmos para o metrô andarmos pelas ruas de Atenas para pegar o metrô e irmos para o outro lado da cidade porque estávamos praticamente quarenta minutos longe do local do ponto de trabalho missionário com esse pastor o pessoal errou muito pouco né a distância irmãos toda manhã frio gelado um dia nós estávamos com as crianças no outro dia estávamos preparando as cestas básicas para distribuir para os familiares pai e mãe roupas tudo e um dia após após o outro um dia um dia e aquilo foi cansando pelo desgaste emocional físico espiritual e entre outros minha esposa ficou doente fiquei extremamente preocupado febre dor não queria comer e para mim que não comer ficou doente é verdade para mim saúde é comer se comer está bem de saúde se não comer está ficando doente e eu preocupado fui numa farmácia tudo em grego nessa hora as aulas de grego não serviam para nada não entendia nada irmãos você ria agora que você não estava lá né nessas horas o grego disseminado não presta nada para a reverenda eu fico assim impressionado meu Deus do céu e procurando entrava na internet cheguei na equipe lá tinha os primeiros socorros eu fui ver estava tudo vencido eu disse meu Deus o povo gosta de coisa vencida e a noite eu abracei a minha esposa e nessa sexta-feira foi de sexta para sábado eu acho foi negra quinta para sexta irmãos essa minha esposa a Ellen se tremia tanto na cama eu falei ela está dando uma convulsão mas eu não sei se era frio eu não sabia porque eu mal fico doente quando fico doente eu bebo água a hora e fico bom depois eu não sou de tomar remédio minha sogra que é louca para me dar remédio eu não quero a única coisa que eu posso tomar é um suco alguma coisa vitamina eu não sou de tomar remédio eu não sou filho de farmácia não e eu não sabia o que fazer olhava para o pessoal todo mundo se tremendo de frio e eu do lado da minha esposa ela se tremendo os lábios ficando roxo eles estão morrendo eu falei está morrendo eu fico logo aperreado fico logo doido eu disse meu Deus ela vai morrer aqui logo em Atenas e eu não sei nem como falar aqui esse povo que não tem nenhum brasileiro para dizer socorro me ajuda aí faz alguma coisa rapaz eu abracei e ela não parava de tremer aí eu entrei mais em desespero imaginei eu pulei em cima dela e disse Ellen fica comigo e ela balançava tremia os beicinhos e eu Ellen pulei em cima dela porque aí botei que eu tinha lembrado né que o corpo aquece outro corpo e tal e tal eu falei Ellen que foi Jeff ele sai de cima de mim que eu estou sem ar depois eu ri eu não ri igual vocês agora na hora lá eu só ri depois eu falei Ellen amanhã você não vai você vai ficar em casa eu falo com esses americanos aqui você não vai você vai ficar em casa você está doente ela disse não Jeff eu vou eu vim aqui para servir eu com raiva porque quando mexe com a mulher que mexe com a família a gente fica com raiva pode mexer comigo mexer com as minhas crias minha mãe falava isso chegamos lá no local das crianças eu vendo a dor dela sentindo dores com a cabeça baixa toda hora o corpo doendo aquela coisa toda eu falei Ellen pelo amor de Deus Ellen ela falou não Deus vai vai providenciar eu vou preparar o lanche deles mas eu não vou poder ficar com eles mas eu vou ficar aqui na cozinha preparando o lanche e tal e toda hora eu ia lá olhar ela na cozinha tá bem tô indo tá bem tô indo tá bem tô andando eu chego lá no meio das crianças sento na cadeira burrado bico com raiva longe de casa ninguém entendia o que eu falava às vezes minha mulher é doente e outros problemas que a gente passa porque vem outra nação outro costume outra língua outra moeda tudo é outro eu bicão sentei sentou a menina do meu lado deu lá meu olho pra esquerda aquela criança olhou pra mim e deu um sorriso maroto reverendo ela olhou pra mim e um sorrisinho pra mim aquele sorriso me rasgou por dentro todinho acabou comigo e eu falei meu Deus essa menina acabou de descer num bote num barco aqui tá dormindo praticamente na rua nesse frio e eu ainda que esteja passando frio tenho um lugar pra morar entre outras coisas não tô passando o que ela tá passando vem rapidamente e ela me dá um sorriso e eu aqui bicudo pra ela aí eu respirei e falei Deus me perdoe aí eu perguntei o nome dela mantemos um diálogo eu nunca vou esquecer o nome dela eu pedi pra anotar pra ser a menina que eu vou orar e nunca mais vou esquecer daquela menina o nome dela é Banafish sete oito anos né nove anos e eu conversando com ela e ela disse sorrindo e ela falava sorrindo irmãos a gente que as vezes tem Deus a gente é muito mais né a gente perde muito porque a gente olha muito pro nosso eu pro nosso ego pra minha razão pros meus direitos nós temos essa tendência mas quando Deus de fato quer trabalhar na nossa vida ele coloca uma circunstância totalmente contrária pra te humilhar pra nos humilhar e aquela criança me ensinou isso naquele dia naquela manhã de sexta-feira e eu perguntei você prefere aqui ou você prefere voltar pro seu país e ela disse eu prefiro aqui eu sério ela disse é aí eu por quê porque eu eu sou brasileiro eu tava doido pra voltar pra casa ela disse porque aqui é diferente e por que que é diferente ela disse aqui ninguém corta a cabeça de ninguém aqui ninguém atira em ninguém e eu perguntei sobre a família dela e ela disse só tá meu pai minha mãe e meus irmãos e ela disse que os tios avós praticamente a família toda eles foram assassinados pelos extremistas e eles fugiram pedindo um azil de socorro e ela olhou pra mim e falou assim mas eu tô bem viu tio e sorriu de novo ai meu filho eu corri pro banheiro ai foi berro demais naquele banheiro eu chorei de Deus eu sou tão medíocre eu sou muito medíocre é nessa hora irmãos que nós precisamos ter o amor que o senhor nos amou quem éramos nós irmãos éramos pobres imundos sujos pecadores mas ele nos amou ele não nos amou porque já éramos o que deveríamos ser mas ele nos amou e nos tornou aquilo que deveríamos ser não houve méritos por isso não tem como explicar o amor de Deus por nós porque não existia nenhuma bondade em nós não existia nada belo atraente não existia nada que cativasse o coração de Deus por nós não existia nada no mais profundo que nem um raio-x da tomografia podia captar em você que atraísse o amor de Deus pela sua alma ele simplesmente amou ele simplesmente te salvou ele simplesmente te resgatou e não há nada em você hoje ontem ou qualquer dia que poderia atrair o amor de Deus não ao contrário a justiça o castigo a condenação de fato isso que éramos para ter recebido mas ele nos deu o seu amor por isso que o apóstolo Paulo falou em Romano 5 que o amor de Deus nos foi dado nos foi outorgado mesmo sendo pecadores ele nos amou ele nos amou amemos porque ele nos amou você foi amado pelo Senhor viva esse amor jogue fora qualquer mérito qualquer pensamento de auto justificação demonstremos o amor de Deus as pessoas cuidando pregando orando para que de fato sejamos filhos do Altíssimo disse o Senhor Jesus no Sermão do Monte para que vendo as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus é possível amar porque ele nos amou e é possível amar porque ele se revelou a nós segundo ponto é ele se revelou a nós é interessante que esse homem estava diante do Senhor Jesus com certeza com certeza ele ouvira falar dos milagres dos feitos das grandiosidades do Filho Eterno de Deus mas porque existia tamanha dificuldade dos fariseus religiosos daquela época aceitarem a pessoa a pessoa de Cristo vários fatores vamos elencar pelo menos dois primeiro eles não tinha concepção desse amor de Deus porque numa visão distorcida do antigo testamento eles acreditavam muito na perspectiva do Deus que está um pouco distante o Deus que está está transcedendo ele transcede o seu povo não há comunicação ele é Senhor nós somos pequenos ele é Senhor nós somos servos ele é grande nós somos pequenos ele é tu nós não somos nada não existe esse contato esse diálogo não existe essa aproximação por isso que muitos judeus não entendiam por isso que João e entre outros evangelistas o apóstolo Paulo e entre outros apóstolos pregaram ensinaram sobre a a encarnação de Cristo porque eles não conseguiam entender como é que Deus vai habitar entre pecadores por isso é que quando ele foi ó Zaqueu eu tenho que ir na tua casa Zaqueu eu preciso ir na tua casa o que foi que eles falaram conhece homem para andar com pecador não, não dá para ser Deus Deus não entra na casa de pecadores Deus é santo Deus é justo e a visão errada distorcida dessa realidade foi o que muitas vezes a igreja romana estabeleceu Deus é santo Jesus é santo então não tem como nos aproximarmos dele então vamos estabelecer santos para serem os mediadores pelas causas que nós temos porque Jesus é santo então não podemos nos aproximar daquele que é santo vamos estabelecer sei lá entre aspas os santinhos então eles são os mediadores por alguma causa para que ele leve a causa para o filho o filho leve a causa para o pai inventaram mais mediadores então nós caímos nesse erro de acharmos que Deus não se fez homem não se fez carne e não pode amar o seu povo e segundo é porque a gente tem a percepção do amor de Deus a partir de nós uma vez eu conheci uma irmã ela falou não Deus é paciente mas tem limite viu não Deus tem paciência mas tem limite essa segunda parte era dela sabia quer dizer era o limite dela eu gosto muito da definição de Agostinho ele dizia que Deus é paciente porque ele é eterno então nós analisamos Deus a partir do nosso ponto de vista nunca você já falou com certeza você já deve ter falado não isso aí vai direto para o inferno esse aí de cabeça para baixo foi para o inferno ou você fala não isso aí tem que morrer cabra safada tem que morrer bicha nojeta tem que morrer quantas vezes nós já falamos isso? isso é uma visão errada e sendo construído irmãos isso afasta-nos dessa concepção e do entendimento correto de quem é Deus e do seu amor por nós esses dentre muitos foram os erros dos fariseus daqueles estudiosos da época que não conseguiam entender que ele se revelou em Cristo por isso que o apóstolo João diz nós vimos a glória do nigento filho do pai cheio de graça e de verdade ele era gracioso ele andava entre os pecadores ele estava no meio daqueles que eram os rejeitados da época e as vezes nós caímos no erro de não viver como ele viveu porque nós não entendemos ainda que ele se revelou a nós mas quando entendemos essa realidade não teremos mais o conceito do julgar que estava no coração desse que perguntaram a Jesus Cristo mais a frente quem é o meu próximo porque ele tinha a realidade de quem tem que amar mas amar dentro de um quintal dentro de uma cerca daqueles que eu acho que são merecedores desse amor porque querendo ou não irmãos nós somos muito meritórios se passar de ano não ganha um presente se vacilar na prova apanha vai lá procurar não achei ó eu vou achar e vou esfregar na tua cara então a gente sempre dá causa e efeito causa e efeito causa e efeito e na relação com Deus não existe causa e efeito a Bíblia diz que ele não nos retribuiu segundo as nossas iniquidades e nem nos tratou segundo as nossas os nossos pecados e iniquidades fiz a troca aqui mas o interessante ele não nos retribuiu consoante aquilo que merecíamos mas nós temos a concepção não merece não aquele ali não merece aquela não merece aquele não merece e criamos padrões legalistas e não entendemos esse amor grandioso de Deus irmãos nós precisamos receber a revelação como ela é Deus em Cristo aquele que perdoou pecadoras quem não tem pecado disse o Senhor seja o primeiro que atire os melhores sermões de Cristo podemos assim dizer foram pregados e desenvolvidos com pessoas que eram totalmente desqualificadas para a época Nicodemos Jesus trata com ele sobre o aspecto da salvação foi um pouco rígido mas ele apresenta o novo nascimento para a samaritana mulher que provavelmente a Bíblia não diz mas teve mais do que cinco maridos ele fala da água da vida e entre outros que você pode enumerar por que? porque esse amor veio para se revelar aos seus ele disse eu não vim buscar justos mas pecadores ao arrependimento por que não vim buscar justos? porque não tem justos mas pecadores e nessa manhã o amor de Deus se revela a você meu querido minha querida para que você possa amar como ele amou e finalizando no terceiro ponto nós somos chamados a amar porque ele nos amou porque ele revelou esse amor por nós na cruz e porque também de fato é uma ordem quando o cidadão lá fala todos os dois mandamentos que amar a Deus é o próximo a si mesmo ele diz faze isto e viverá há uma ordem para aqueles que recebem esta palavra há uma ordem de vivermos esse amor quando o Senhor Jesus disse ide ou seja vão faça cumpra nós precisamos obedecer essa ordem irmãos de irmos nós estivemos na Estônia depois de Atenas fomos para Estônia fica próxima a Rússia quintal da Rússia ali lá em cima gelado irmãos de novo gelado e a capital da Estônia está ali está ali né está ali está ali é porque a gente tomei a gente tomei e não estou aprendendo e o nome da cidade era Anstla que ficava poucos minutos da divisa com a Rússia a 400 km da capital chegando lá um negócio lindo coisa até de filme tudo branquinho irmãos mas era um vilarejo pequeno eu vi o vilarejo eu falei eita aí apareceu um vilarejo cidade fantasma que não tinha ninguém na rua todo mundo branco só eu de pretinho o povo parava para eu olhar me sentia um meimar da vida só era branco branco assim você leva ao quadrado lá estávamos na igreja as criancinhas chegavam ficavam paranzando a mão no meu rosto não sei se era para tirar para o sangue que estava sujo mas não era não ficava passando a mãozinha coisa linda né infelizmente muitos dali daquela região tinham pequenos vilarejos ao redor um de cada é tipo que fosse uma região cheia de pequenos vilarejos chegando lá irmãos uma realidade assim que para nós brasileiros é bem confrontante né mas isso é a diferença daqueles que não não tomam banho porque não querem são imundos mesmo mas tem aqueles que tomam não tomam porque não tem condições e lá o povo tinha um ano tinha pessoas que dentro do contexto tinha um ano seis meses que não tomavam banho e lá brasileiro é tido como um cabra que toma banho três, quatro vezes por dia né mas lá é totalmente diferente lá porque não tinham condições e muitas muitos banheiros eram do lado de fora da casa imagina hein banhozinho gostoso daquele hein já já é logo gritando hein 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 irmãos e quando chegamos lá tinha um que era o qual pastor do pastor que estava treinando esse rapaz para ser o auxiliado não pense num homem limitado de banho e o pastor lá era gostava muito de brasileiro e falou senta ali do lado brasileiro tem um brasileiro na equipe aí sentou do meu lado sabe aquele negócio que chega o olho lacrimeja aí eu olhei assim meu Deus e de novo o sorriso irmãos lembra do sorrisinho da minha de Atena aquele senhor aquele homem perdão olhou para mim lá o povo tem depois eu explico para vocês mas o povo lá é de distância muito para baixo lá pelas questões históricas aqueles os pais balcos ali foram tratados como escravos na segunda guerra mundial nazistas russos e tal eles tem uma realidade bem há pouco tempo houve a independência da Estônia cerca da de 80 se não me parou a memória e ele deu um sorriso para mim reverendo só que aquele sorriso vazio ele não tinha dente mas ele sorriu porque tem gente que não tem nele já vê ela não risadilte né o vergonha é que ele não tem um dentinho faltando mas ele não abriu o sorrisão aí eu olhei assim Deus que coisa linda vamos lá se não tem o nosso perfume ele não quer nem chegar perto não é verdade não você é bom demais né quando não tem a nossa indumentária feira do Guará essas coisas você não está perto a gente cria um estereotipo para a gente se aproximar de certas pessoas e naquele momento de Deus o meu pecado fedia mais do que esse homem os meus pecados eram mais podres do que qualquer catinga que o mundo possa oferecer e mesmo assim ele me abraçou e mesmo assim ele me amou e mesmo assim na miséria Jesus me salvou eu rejeitarei um irmão em Cristo que pelas limitações da vida da saúde não tem a mesma os mesmos privilégios que eu tenho por causa de um cheirinho passageiro que nada que um banhozinho e um sabonetezinho resolva aí eu dei um cheiro nele tem um abraço eles não gostam de abraço brasileiro é que a gente ia pegar justo eu abracei ele e ficou assim eu comei assim aí eu passei eu tentei falar um pouco de inglês saber algumas expressões porque só o pastor a filha dele e umas quatro pessoas na igreja entendiam um pouco de inglês e lá ele teve a oportunidade de dar o testemunho e pregar algumas vezes nessa igreja mas é nessa hora que somos chamados a obedecer a palavra do Senhor você tem obedecido essa palavra ou você obedece porque não eu tenho que ir lá porque senão o rostezão vai ficar no meu pé vai ficar no meu pé eu tenho que estar lá porque eu sou responsável pela sociedade não eu tenho que estar lá porque está na santa constituição da igreja prestando guardar dois que eu tenho que estar lá o que que move o seu coração o que te pulsiona a fazer é o amor de Cristo que todas as suas intenções que todo o seu dar oferecer viver seja movido seja movido pela graça e pelo amor de Jesus Cristo porque senão não tem valor e não tem efeito vamos obedecer meus irmãos essa palavra somos chamados a amar porque ele nos amou porque ele se revelou e porque é uma ordem e esta ordem só pode ser obedecida pelos seus eleitos por aqueles que receberam do pai um novo coração uma nova mente uma nova vida então eles tem a capacidade de dizer sim eles podem responder positivamente ao evangelho se você diante dessa pregação e fala assim eu não faço isso ei se converta hoje se converta a Cristo entregue o seu caminho ao Senhor totalmente e viva para a glória de Deus onde está o amor onde está a caridade epa cuidado com essa palavra cuidado com essa palavra rapaz aí quando a gente cita Tiago alguma vez eu citei Tiago sobre esse assunto é um cara doido do juízo eu não gosto de Tiago não porque Tiago é muito esquerdista mas que idiota é esse meu Deus do céu vamos parar vamos despojar e amém dessas dessas coisas passageiras e focar em Cristo Jesus nosso Senhor aí você pode falar mas e aí como é que trabalha essa realidade porque nós somos chamados a fazer amor caridade frutos do fruto do Espírito vocês se lembram daquela palavra que Jesus disse lá no dia do juiz ele vai falar vim de bendito de meu pai possui por herança o reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo porque eu tive fome e me deste de comer tive sede e me deste de beber eu estava nu mas tu me deixaste era enfermo preso mas tu foste me visitar quando foi que tivemos presos com fome nu ou enfermo quando fizestes a um destes pequeninos a mim o fizeste e é uma batalha histórica da fé e obras e também teve um período da reforma que houve um debate teológico sobre esse assunto obras mas ninguém é salvo pelas obras hã? mas tem que ter obras né? qual a resposta? sem que a gente converse sobre esse assunto de obras tá bom? e a continuação desse assunto chamados a amar ame porque ele nos amou ame porque ele se revelou de fato ame porque é uma ordem dele e Deus em Cristo abençoe a todos amém ame porque ele se revelou ame porque ele se revelou